O pensamento lá em você, eu sei você não vivo O dia triste, toda a fragilidade incide O pensamento lá em você, eu sei você não vivo O dia é vivo, o novo tempo tá removido O pensamento lá em você, eu sei você não vivo Um dia triste, toda fragilidade exige E o pensamento está em você, que tudo me divide Longe da felicidade, todas as tuas luzes Não te esquecerei um dia, um dia Espera com a força dos amigos E o pensamento está em você, que tudo nascerá Mais belo, verde, faz azul, com amarelo, velho Não te esquecerei um dia, um dia Tudo nascerá mais belo, verde, faz azul, com amarelo, velho Não te esquecerei um dia, um dia 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 Não te esquecerei um dia Não te esquecerei um dia Não te esquecerei um dia, um dia Não te esquecerei um dia, um dia